Galera, fiz essa pergunta pra vocês se era um urso ou um gato, mas se você respondeu se é urso ou se é gato, as duas respostas estão erradas. Ele não é classificado nem como felino e nem como urso. Urso, ele tá no grupo civete, que bicho que é esse? Esse é o urso gato asiático. O próprio nome diz que já é uma mistura de gato e urso, mas isso não é verdade. Isso é um mamífero diferente, um mamífero que vive na Ásia. Ele é distribuído entre Tailândia, Vietnã e um animal que tá ameaçado de extinção. Realmente um animal que já tem 30% apenas da sua população. Na expansão agrícola, esse animal perdeu seu habitat e infelizmente hoje está ameaçado de extinção. E muitos deles estão vivendo em zoológico ou até com animal de estimação. Esse animal pode vir até de 20 a 25 anos, dependendo da forma que é criada ali. E é um animal que é onívoro, come bastante fruta e há pequenos animais, como roedores, lagartos e até alguns répticos. O nome da sua espécie é Arctites biturong ou biturong. O nome ficou mais conhecido popularmente como biturong ou urso gato asiático. Esse bicho tem duas características diferentes. Primeiro, a sua urina tem cheiro de pipoca. É isso mesmo. A urina, quimicamente, tem o cheiro de pipoca. Então, esse animal tem cheiro de pipoca. Segunda característica muito interessante desse animal é que ele acasala o ano todo, mas a fêmea faz um estacionamento de desenvolvimento embrionário. Ou seja, só quando ela acha que tem condições normais para desenvolver o seu feto, começa o desenvolvimento embrionário. Então, existe um estacionamento embrionário e aí ela só consegue desenvolver quando ela acha que está apropriado para o momento. E aí, gostou desse bicho? Quer conhecer mais? Se inscreve e me segue aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.